Olá, boa tarde. Eu sou a Maíra Almeida. Eu sou a Juliana Inácio. E nós somos o Instituto Comum Lab. Hoje é um dia muito especial. A gente vai falar de tecnologia e Millennium. Mas antes da gente começar, eu queria dar um avisinho, né? Que o Caio, ele teve probleminhas técnicos. Ele que sempre apresenta as lives comigo. Então, hoje eu estou com a Juliana, a nossa videomaker. Ela vai substituir o Caio hoje. E vai me acompanhar e acompanhar essas lindas mulheres nesse debate. Então, vamos lá. Antes da gente começar propriamente a fazer as perguntas, eu queria que vocês se apresentassem. Pode ser, Mariana? Vamos lá, eu começo. Tudo bom, pessoal? Primeiro, super obrigada pelo convite. Eu sou fã de vocês. A gente já tem uma relação aí faz um tempo, né? Sempre fui. Acho esse projeto incrível. E eu sou diretora do Internet Lab, que é uma organização sem fins lucrativos que faz pesquisa na área de direito e tecnologia. A gente tem como objetivo, principalmente, incidir nas políticas públicas, né? Então, fazer pesquisa, mas sempre avisando aí a criação de políticas que tenham em vista a preservação dos direitos humanos no ambiente digital. Esses são os temas com que a gente trabalha aí dentro disso, uma série de coisas, né? Eu sou também advogada, sou professora no INSPER, na pós-graduação e, enfim, pesquisadora. Acho que é isso. Para começar. Maravilhosa. Dória? Bom, primeiro, boa tarde. Obrigada a todos. Não posso deixar de, como o Caio faltou, não posso deixar de registrar que somos quatro mulheres, né? E sobre o tema de tecnologia, considerando-se que só 20% das funções de tecnologia no mundo são ocupadas por mulheres, nós estamos aqui absolutamente fora da curva. Quatro mulheres para conversar sobre a questão de tecnologia. É um prazer imenso. Eu sou professora no programa, é um programa que se chama Tecnologia da Inteligência e Design Digital, que é dentro da Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia da PUC São Paulo. Nós estamos já há uns três, quase três anos trabalhando intensamente. Trouxemos o assunto da inteligência artificial, principalmente os impactos sociais. Nós inauguramos esse ano uma nova linha de pesquisa, que é a inteligência artificial e gestão. Então, nós estamos muito ativos, assim, quem quiser, tem no canal do YouTube também, tem o YouTube do TID. Nós temos várias, temos feito várias lives de conversão sobre vários assuntos que são tratados no programa. E estamos agora, estamos em plena organização, em novembro, nós vamos ter um congresso interno, aparentemente é inédito, nas universidades brasileiras, um congresso interno sobre inteligência artificial para professores e alunos da comunidade apresentarem suas pesquisas ou o que querem pesquisar. Então, para nós, para mim é... E eu estou há muitos anos, há cinco anos mergulhada nesse assunto, então, para mim, eu brinco que eu me tornei uma evangelizadora dos impactos sociais de inteligência artificial, que é uma tecnologia que a gente vai conversar hoje, mas, assim, permeia o nosso cotidiano, mas pouco se sabe, pouca consciência se tem como ela funciona, com os impactos, e mesmo, em geral, as pessoas nem sabem que ela está permeando o nosso cotidiano. Então, eu acho sempre... Eu fico feliz de ser convidada, que possa falar sobre esse assunto e divulgar. Então, superobrigada. E é um prazer estar com a Mariana. É isso que eu ia falar, agora. Grande prazer te conhecer, finalmente. Que gostoso. Grande encontro. Então, vamos à primeira pergunta. E, de cara, já começo perguntando sobre jovens em inteligência artificial, né? Os jovens estão tão envolvidos com tecnologia, mas, quando se fala em inteligência artificial, ainda parece ser uma coisa de filme. Como ela permeia a nossa sociedade nos dias de hoje? E aí, Dora? É, então, você tocou num ponto que é absolutamente importante, porque é isso, no imaginário, não é só dos jovens, de imaginário em geral, a inteligência artificial está associada ao que os filmes de ficção científica mostram, né? Quando se fala em inteligência artificial, o primeiro pensamento não é que, bom, que está no Facebook, no Google, no Waze, no Netflix, no Spotify, em todos esses APPs e plataformas digitais que a gente usa, mas remete logo ao filme de inteligência artificial. Na verdade, hoje, a inteligência artificial não tem nenhum ponto de contato, nem assim, nem se a gente for sonhar um pouquinho sobre o que os filmes mostram, né? O campo da inteligência artificial, não vou entrar no histórico, mas só para citar um pouquinho, ele foi criado na década de 50, particularmente, especificamente, em 1956. E, desde então, tem toda uma história e muitas correntes de interpretações distintas, né? E uma delas, que é o aprendizado da máquina, que também é uma sub-área da inteligência artificial, pensada também na década de 50, no final dos anos 50, Durante todas essas décadas, esse caminho da inteligência artificial não se concretizou, né? Então, o que nós temos hoje, e que está permeando esses aplicativos e plataformas que eu falei, e muitas outras atividades de empréstimo, contratação, área de saúde, área do direito, área do jornalismo, hoje, eu acho que não tem nenhum setor de atividade que não esteja permeado, em parte, pelas tecnologias de inteligência artificial. Mas o que a gente tem hoje é só um modelo empírico, né? É um modelo... Nós não temos uma teoria da inteligência artificial, apesar do campo ter quase 80 anos, é um modelo empírico. O que é um modelo empírico? É alguma coisa que você testou e está dando certo, né? Então, o que nós temos é esse modelo, que chama Deep Learning, ou Redes de Neurais Profundas, que é apenas, eu coloco entre aspas, porque está revolucionando as nossas atividades, mas é apenas um modelo estatístico de probabilidade. Nada mais que isso, né? Com base nos dados, esse modelo, uma base de dados, uma grande base de dados, ele extrai correlações desses dados, ele faz previsão. Pode ser previsão se uma imagem de um tumor cancerígeno normal, pode ser a preferência do consumidor, pode ser o filme que você, você com o seu perfil vai preferir no Netflix, pode ser a forma como o Google vai responder a sua pesquisa, personalizado para o seu perfil. Tudo isso funciona com um sistema, um modelo estatístico de probabilidade. É essa a inteligência artificial hoje aplicada. Por isso que não tem nada a ver com o dominando. Aí uma pergunta que se faz assim, bom, mas quando é que a tecnologia, como é que a inteligência artificial vai superar os humanos? Também, só para concluir, ela já supera em muitas questões, né? Essa ideia de que vai ter um momento de que a tecnologia de inteligência artificial e os robôs associados a robôs vai dominar, isso é ficção científica. Ela já tem várias... Hoje, lidar, por exemplo, com um conjunto grande de dados, nós não somos capazes. Esse sistema de inteligência artificial que está sendo capaz. Assim como antes da inteligência artificial, também tem várias coisas que a gente não faz, que a máquina faz. Contas, qualquer conta, somar, multiplicar, mais complexas, a gente também... É difícil fazer. São poucos os que conseguem fazer de cabeça. A gente já usa a máquina de calcular há muito tempo. Então, é para desmistificar. O processo é assim, é como as outras máquinas. Alguém fala assim, mas é uma máquina, quando ela vai fazer outras máquinas? Se a gente olhar a indústria automotiva, as montadoras, já tem décadas que os robôs fazem carros. Então, são máquinas fazendo outras máquinas. Então, não tem nenhuma relação com os filmes. A gente tem que... É importante a gente entender o que é hoje a inteligência artificial, porque ela tem enormes benefícios, mas tem problemas, e a gente se concentrar nos problemas reais. É isso. Desculpa que acabei falando demais. Falou sobre tudo. Falou sobre tudo. Tocou em vários assuntos que a gente vai tocar aqui ao longo da live também. Maravilhosa. Mari, temos uma pergunta para você agora, de também em relação às redes sociais, em como elas se comportam, como a gente se comporta hoje dentro das redes sociais. E são sobre os avatares. A gente queria saber quais são as reais intenções das plataformas digitais ao criar esses avatares, ao disponibilizar eles para os usuários. Gente, quando vocês me convidaram e falaram para eu falar de avatares, eu tive que ver o que era. Fiquei um pouco constrangida. Eu não sabia. Vocês estavam falando que eu estou desatualizada. Mas aí eu soube que, na verdade, vocês que estão atualizadas demais, né? Que é uma coisa super... Começou nos últimos dias. Ah, no Facebook? Que são... Ontem tem. Você pode fazer seu avançado. Eu não tenho usado muito o Facebook, então eu não tinha nem visto. Mas aí eu fiquei curiosa, né? Eu fui lá fazer o meu avatar. E fiz, segui todos os passos e tal. Achei super divertido. E fiquei pensando um pouco, né? Nessa pergunta de vocês e nessa relação que se estabelece com o que a Dora estava falando, com as preocupações que têm surgido em relação ao uso de dados das pessoas. A Dora estava falando aí do uso de uma grande quantidade de dados. muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes a gente está falando de dados pessoais, né? O que são dados pessoais? Dados que se referem às pessoas. E esses dados pessoais, eles estão hoje na base do modelo de negócios da internet, principalmente quando a gente está falando dos serviços gratuitos. Claro que também está na base de outros negócios. É muito usado, né? Os dados são muito usados, pessoais também, para outros negócios. Então vamos pensar no Netflix, por exemplo. O Netflix é um serviço pago, mas o serviço de recomendação, o algoritmo de recomendação do Facebook, ele pode se utilizar também de dados pessoais, né? Para conseguir fazer uma recomendação pessoalizada e tudo. E os dados pessoais, eles são usados muito nos serviços gratuitos para fazer publicidade direcionada, que é como esses serviços, em geral, se financiam. Principalmente aí quando a gente está falando das grandes redes sociais. A gente está falando de YouTube, de Facebook, mesmo de Twitter. A gente está falando de modelos que se financiam, então, com alguém pagando, né? Para colocar publicidade ali e segmentando essa publicidade. E aí, como que se dá essa segmentação? Com base em informações pessoais das pessoas. Como que isso se liga com esse papo dos avatares e vai um pouquinho mais longe com o filme Moda da Vez, que é o Dilema das Redes, né? Esse é o nome do filme. Está todo mundo comentando bastante, muita gente assistiu, está no Netflix, é um filme que fala dos problemas envolvendo, né? Esses modelos de negócio das grandes redes sociais e tudo. A gente está falando de modelos que se baseiam em uma coleta massiva de dados. E acho que a gente pode desenvolver isso ao longo da conversa. E me parece que a preocupação quando alguém pergunta, né? Ah, Kiki, qual que é a real intenção? O que está acontecendo? Tem a ver com mais uso de dados pessoais. Sendo sincera, pessoal, eu não acho que a confecção de um avatar ali é uma coisa que adiciona tão significativamente para o conjunto de dados que essas empresas têm. Considerando que cada passo que a gente realiza dentro das redes sociais gera dados sobre nós já, né? Então, na medida que você dá um like, aquilo fica atrelado ao seu perfil, né? Se sabe que você, eu, Mariana, no caso, dei três likes ontem, no que eu dei like, no que eu dei coração. Isso tudo começa a compor ali, né? Um perfil que vai começar a dizer coisas sobre mim. As minhas fotos que eu subo, as fotos em que as pessoas me marcam, também vão dizer coisas sobre mim, né? São informações que começam a ser juntadas para montar um perfil. E, claro, o avatar que eu construo também diz coisas sobre mim, né? Mas não me parece que ele diz especificamente mais do que o que a gente já fica dando em todos os momentos quando a gente dá tantas informações sobre a gente. Onde a gente está? Com quem a gente está? Que página que a gente gosta? Com o que a gente interage? Com o que a gente não interage? Mas o avatar tem uma coisa que eu acho que sociologicamente é muito interessante, né? Porque é uma autorrepresentação da pessoa. Então, tem essa característica que é diferente de um dado que você deixa sem perceber. As redes sociais sabem muito sobre mim pelo comportamento que eu tenho ali e tudo, mas não são coisas que eu estou falando para elas. Quando eu crio o meu avatar, e aí hoje eu criei ele, falei como é meu cabelo, como eu vejo minha cor de pele, por que eu estou falando como eu vejo minha cor de pele? Surgiram já inúmeras discussões, eu fui pesquisar aí, discussões que essa questão do avatar levantou, de pessoas falando, nossa, mas tem pessoas brancas indicando uma pele negra, né? No seu avatar, ou vice-versa. Pessoas magras, pessoas gordas se indicando como magras, ou mesmo a gente não tem uma representação verdadeiramente diversa de corpos. Surgiram várias discussões e que tem a ver com a autoapresentação e a representação em muitas coisas que a gente está discutindo muito hoje em dia. Então, acho que é claro que isso dá uma informação a mais, uma informação que está nesse lugar aí de como a gente se autoapresenta ou quer se ver representado. E aí, só para pontuar que é isso, que é muito legal de pensar, que tem como a gente quer se ver representado e tem como a gente está sendo representado por causa dos rastros que a gente vai deixando na medida que a gente vai utilizando a internet, né? Mas, enfim, isso dá um monte de pano para manga de coisa que a gente pode continuar discutindo. Posso complementar? Pode. Então, porque eu acho que aqui tem um assunto interessante. Eu acho que, assim, o que eu posso, a minha contribuição que eu gostaria de dar é um pouco a gente entender qual é o modelo de negócio dessas plataformas, né? O que é? Hoje nós estamos no século XXI, a tendência é ter, predominar a chamada economia de dados, que são os novos modelos de negócios, modelos de negócios das grandes plataformas, das grandes empresas, está baseado nos dados. Aí, voltando um pouquinho atrás, o que são os dados? Os dados, desde o final do... Bom, sempre, sempre, desde o final da Segunda Guerra Mundial, todo o desenvolvimento de produtos, novos serviços, a comunicação, sempre foi baseada em pesquisa, né? Então, é claro, quanto melhor você conhecesse o seu consumidor, melhor você desenvolvia aquele produto e melhor você faria a comunicação, a propaganda daquele produto. Então, foram sendo aperfeiçoados os mecanismos de pesquisa, de conhecer o consumidor, o seu cliente, ao longo de várias décadas, né? Tem várias metodologias, com o advento da internet, sofisticou ainda mais, são formas mais, mais assim, a rebuscada, mais detalhada de segmentar. bom, e com o desenvolvimento dessas tecnologias digitais, o que a gente começou, nós, como mundo, o que a gente começou a gerar e acumular? Dados, né? Então, todos vocês, todos nós, estamos conscientes da quantidade de dados que é gerado e que cresce exponencialmente. Agora, o que são esses dados? Esses dados, eles contêm as informações sobre o funcionamento da sociedade, né? Então, quando a gente fala assim, a Mariana falou, os dados pessoais, o que os dados pessoais têm? Quem somos nós? O que a gente gosta? Onde a gente vai? Com o que a gente se relaciona? O que a gente compra? Como a gente paga? É a nossa situação de saúde? Bom, é difícil identificar algo nosso que não esteja expresso em alguns desses dados. Então, eles são preciosos, né? Aí, também tem os dados dos equipamentos, na fábrica, os sensores captam dados de peças, de equipamentos, mas tem os dados do território, né? A gente sabe o que acontece na Amazônia porque tem os sensores que captam toda a movimentação da floresta, mas vamos pegar só os dados pessoais. Então, esses dados pessoais, eles são preciosos porque eles têm, eles permitem ou têm o potencial de permitir uma pesquisa inédita, um nível de assertividade que nunca a gente teve, né? Então, onde é que surge? Por que que essa tecnologia que eu me referi, esse modelo, hoje, de inteligência artificial, por que que ele está se disseminando na sociedade? Porque não adianta, você pode ter uma tecnologia que você diz, ela é super legal, é incrível, mas não importa, ela só dissemina na sociedade se ela tinge, se ela responde, se ela vai de encontro a alguma demanda da sociedade. Então, essa tecnologia, ela permite extrair as informações desses dados, né? Os algoritmos de inteligência artificial, o que eles, que tem a ver com esse modelo que eu me referi antes, eles extraem informações desses dados. por isso que essa tecnologia está sendo tão celebrada em várias atividades distintas, porque ela consegue extrair as informações. Aí, vamos falar dos modelos de negócio, né? Então, se eu tenho, bom, a partir de quando eu extraio informações, eu, e o que que eu faço com essas informações? Os algoritmos, o que que eu faço? Eu faço previsão, né? Então, eu faço a previsão, desde qual é o filme que você vai gostar no Netflix, até como você vai se comportar, qualquer previsão, até agora, a Covid-19, ela, o combate à Covid-19, a inteligência artificial teve, está tendo um protagonismo total, desde o rastreamento inicial, até o desenvolvimento de vacina, né? Então, é sempre a probabilidade, é fazer uma estimativa. Então, os modelos de negócio que hoje estão predominando, que tendem a predominar, eles são baseados em dados. Então, como é que funciona a plataforma, por exemplo, vamos pegar o Facebook, né? Vocês estavam falando, a Mariana falando sobre o avatar. Eu acho que esse avatar, ele dá informações adicionais, sim, eu acho, sobre os usuários, porque ele dá informações, como é que, vou voltar um pouco atrás, como é que é o modelo de negócio do Facebook? Como é que ele funciona? O Facebook é hoje a maior empresa empresa de mídia do planeta, né? 98% da receita do Facebook vem de mídia, não tem, ela não se posiciona como empresa de mídia, as empresas de mídia reclamam com toda razão, porque ela não está dentro das regras das empresas de mídia, mas ela é a maior empresa de mídia do planeta. Não tem nenhum dispositivo mais eficiente do que o Facebook mobile, do ponto de vista da publicidade. E aí, o que que ela oferece? Como é que ela capta os anúncios? Ela oferece a hipersegmentação. É a mesma lógica de uma televisão. O que que é a televisão? A televisão dizia, diz para o anunciante, olha, o perfil do público que assiste o jornal é tal, tal, tal. Você quer conversar com esse público, você faz o anúncio durante o jornal. Só que o Facebook oferece uma hipersegmentação, que é exatamente essa base de dados descomunal que é gerada na plataforma. Outros dados que eles também captam de dados que estão disponíveis são públicos e ele compõe uma base muito grande, gigantesca e os algoritmos de inteligência artificial tiram as informações, extraem informações dessa base de dados. E aí, diferente da televisão, por exemplo, diz assim, bom, o perfil mais ou menos de quem assiste é o jornal. Aqui não. Ele te coloca para conversar exatamente o público que você quer conversar. Então, essas plataformas, eu sou colunista na época do negócio, eu escrevo sobre inteligência artificial. O meu último artigo foi sobre esse documentário The Social Dilema. Eu tenho muitas considerações contra ele, mas nem contra. Eu acho que ele cumpre um papel que ele abre discussão, mas eu tenho muitas ressalvas. e eu escrevi sobre elas. Principalmente porque a minha principal crítica é demonizar essas plataformas. Essas plataformas, como o Facebook, Google, qualquer um deles, o serviço não é de graça. O modelo de negócio não é, ele não presta o serviço para a gente de graça. A gente paga com os dados. É essa que é, é isso que tem que mudar o nosso paradigma. Os dados hoje é uma moeda e tende a ser cada vez utilizada essa moeda. Então, eu acho que quando a telefonia, por exemplo, começar a usar mais os dados, criar produtos mais de dados, a tendência é que a gente nem pague pela telefonia, não tenha mais taxa, porque a gente vai estar pagando de com dados. Então, a troca, quando a gente entra no Facebook e no Google, a gente aceita essa relação comercial. É porque quase ninguém lê aqueles, os contratos naquelas letras pequenininhas, mas a gente aceita a relação que a gente vai pagar com os dados. Então, eles usam nos nossos dados e eles nos dão nos serviços. Então, o serviço não é de graça. São três, são três parceiros nessas plataformas. A plataforma em si, nós que recebemos um serviço e pagamos com dados e o anunciante que dá o dinheiro para a plataforma porque recebendo a possibilidade de se comunicar de uma forma hipersegmentada com aquele potencial consumidor do produto dele. Então, é esse que é o esquema. Então, quanto mais informação diversificada sobre nós, melhor é a hipersegmentação que o Facebook, por exemplo, oferece para os seus anunciantes. Então, tudo o que é, tudo o que agrega sobre nós, então, qual é o objetivo dessas plataformas, de uma plataforma como o Facebook em relação a nós, usuários? É que a gente, não só que a gente tenha uma conta no Facebook, é que a gente use intensamente. Quanto mais a gente usar, quanto mais a gente interagir na plataforma, mais nós estamos gerando dados e esses dados compõem a base geral de dados de onde eles extraem as informações e criam a hipersegmentação. Então, quando ele cria um avatar, tem várias finalidades. Tem a finalidade de a gente ficar na plataforma, porque tem, a Mariana falou que nem tem entrada no Facebook, né? Então, não adianta, tem conta lá, se ela não faz nada no Facebook, ela não está gerando dados. Então, faz com que as pessoas fiquem lá, quem não estava, porque tem um novo brinquedo, é criar o avatar, então tem o fato de estar interagindo na plataforma e tem o fato de que a gente dá informação, muitas novas, não só como a gente é, mas como a gente gostaria de ser percebido, isso que a Mariana comentou, isso é muito importante do ponto de vista de criar um conhecimento sobre a gente, não só o que a gente é, como a gente quer ser visto. Então, quando você diz, por exemplo, alguém que é branco e faz um avatar negro, isso é uma posição, ele está se colocando em relação a essa discussão sobre o racismo, por exemplo. Então, tem vários indicadores, não vou ficar aqui fazendo análise, mas tem vários indicadores que você pode extrair de uma simples brincadeira, aparentemente, que é o avatar. Da mesma forma, vocês se lembram aquela brincadeira que era você daqui a 10 anos, então, a sua foto e você daqui a 10 anos. E antes, quando o Facebook tinha uma brincadeira que era você colocar a foto sua de 10 anos antes e de hoje, junta. O que era isso? Nós estávamos ajudando o algoritmo de reconhecimento de imagem. Então, tudo isso é uma, assim, nada é por acaso, nada é uma brincadeira, simplesmente. Agora, eu não vejo problema nisso, isso que é questão, isso tem um problema? E isso que eu acabei de falar, eu não vejo um problema, porque eu acho que nós estamos nessas plataformas porque a gente quer. O que significa? Que ela preste um serviço. Ontem mesmo, eu tive essa conversa. Bom, se você não quer, você não entre no Google. Você não é obrigado a entrar no Google, por exemplo. Então, você entra no Google e entrega seus dados quando você movimenta no Google porque o serviço que ele está te oferecendo está valendo a pena. Então, é isso, eu acho que é uma troca justa. Eu acho que tem outras questões, mas não são essas. Eu acho que esse, para mim, é o pressuposto que o documentário não faz. É uma troca justa, é uma troca transparente, escrito nos documentos todos, que é assim que funciona essa dinâmica e é assim. Esse é um dado, esse é um modelo de negócio. E, só para concluir, essas plataformas tecnológicas, gigantes, principalmente, é a parte mais visível dessa chamada economia de dados, mas não é a única. assim, prolifera. Há cinco anos atrás, eu assisti uma palestra de um Big Paws americano da Mastercard, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, e ele abria palestra com essa frase, ele dizia, nós não somos mais uma empresa financeira, nós somos uma empresa de dados. Eles têm uma, desde 1997, eles têm uma unidade só de dados. O que eles fazem? É a mesma coisa que essas grandes plataformas fazem. Eles vendem a hipersegmentação, porque eles têm uma, eles também, o cartão de crédito e informações sobre nós, milhões de informações, principalmente nos países, por exemplo, nos Estados Unidos, que só se paga tudo com cartão de crédito. Então, sabe onde você foi, sabe uma infinidade de informações sobre você. Então, a telefonia, à medida que diminui a remuneração por função voz, que a gente fala menos, eles estão aumentando os produtos com dados. Eles também têm uma divisão, desde 2012, que só trata com dados, e que também oferece a hipersegmentação. E aí vai, isso está proliferando no mercado. Então, tem benefícios enormes, porque tem serviços que nos facilitam o nosso cotidiano, e tem questões que a gente pode conversar, estou super à disposição para conversar, quais são os problemas, mas não são, mas eu só quero dizer assim, que a gente tem que, eu só gostaria que, não sei se eu consegui, passa assim, o pressuposto, a base, a partida, o ponto de partida, o ponto de partida é a economia de dados, porque os dados são preciosos, porque eles ajudam, eles tornam mais eficiente a economia, extrair informações desses dados. Esses modelos de negócio, ele tem uma troca, não são de graça, não são serviços de graça, são serviços pagos, só que a moeda de pagamento são os nossos dados, e a gente está lá porque é útil, porque é importante, a mesma coisa o Waze, você pode usar o Waze, use o outro GPS, você usa o Waze porque você acha que é bom para você, e aí você está pagando o Waze com seus dados. Então, essa aqui é o ambiente onde a gente está, é um pouco, a minha ideia é isso, a gente entender que essa é a nova configuração do capitalismo no século XXI, nós temos uma mudança, nós tínhamos vários modelos de negócio e agora nós estamos começando um novo modelo de negócio, uma reinvenção do capitalismo com base no uso desses dados, na exploração desses dados. É tudo muito complexo, não dá para falar rapidinho, aí vocês desculpem. Muito legal, minha cabeça está pipocando agora com esse bando de informação. Mari, você quer complementar, falar alguma coisa? Se vocês quiserem conduzir minhas perguntas, eu posso fazer minhas observações a partir das perguntas de vocês também, gente. Mas você anotou coisas aí, Mari, fala. Ah, eu adoro, você me colocou. Mas eu acho que a gente pode ir levando, e levando, porque eu sei que também tem coisas que vocês queriam ouvir, né? É, não, entendeu, é muito legal, muito bom. Bom, Mari, então vamos lá. Ainda pegando um pouquinho, né, sobre, sobre o diálogo, né, que foi construído agora, e pegando, aproveitando também que estamos entre mulheres, a pergunta é, as mulheres ainda são minoria no campo de tecnologia, certo? Isso se agrava com as mulheres negras e ou periféricas. Como que a gente pode melhorar esse cenário, via de que, no meio desse caos que é essa economia de dados, né, não sei, parece um pouco caótico, como que a gente pode melhorar esse cenário, hein, Mari? Especialmente no Brasil. Vamos lá. Eu vou pegar essa pergunta de um jeito amplo, tá, porque aí eu também consigo relacionar com algumas coisas que a Dora falou, que eu fico com vontade de comentar também. primeiro que essa discussão sobre o modelo de negócios e os dados, eu acho uma das coisas mais importantes da gente discutir hoje, eu acho que se o filme tem algum mérito, o Dilema das Redes é trazer essa discussão. Eu também acho, Dora, que ele não fez do melhor jeito sempre, por alguns motivos, assim, eu acho que até como forma de disseminação dessas discussões, tem coisas que podiam sair um pouco melhor, assim, da minha perspectiva, eu me incomodei um pouco com a forma como ele foi construído, né, porque muito assim, o ex-CEO da empresa de tecnologia, como se fosse, como se a solução também viesse desse lugar, né, para os problemas que estão apontando, e eu também acho que ele deixa as coisas um pouquinho chapadas, assim, né. Tem algumas discussões muito interessantes rolando, pessoal, bastante gente escrevendo sobre isso, tem até uma pessoa que fala no filme, que é a Xoxana Zuboff, que escreveu um livro bitelão desse tamanho, assim, ó, que chama Capitalismo de Vigilância, que eu acho que ainda não tem tradução para o português, imagino que deva, alguém está traduzindo, mas que veio muito, não é que ele fale coisas que não tivessem sendo discutidas, mas ele organiza bastante, né, como que se dá, esse modelo de negócio, tem uma coisa muito interessante que ela fala, que é que se a gente fosse fazer uma analogia aí, os dados, a gente não seria um produto, exatamente, porque a gente fala isso, né, se você não está pagando, você é o produto, não é bem isso, né, são os dados como matéria-prima e o produto como a inteligência que é produzida a partir desses dados, né, e aí eu fiquei ouvindo a Dória e lembrando que isso é uma coisa que quando eu vi esse dado me assustou muito, quando teve aquele escândalo crime de analítica no ano passado, vocês não acompanharam, foi o caso em que uma empresa alegava, pelo menos, estar conseguindo influenciar eleições por ter uma quantidade muito grande de dados sobre as pessoas, conseguir hipersegmentar mensagens de forma a manipular as pessoas, aquelas mensagens hipersegmentadas, né, então vamos pensar, ah, você pega uma pessoa que é mãe de dois filhos, é separada, que está em depressão e perdeu o irmão, sei lá, pega um monte de dados específicos, você consegue mandar uma mensagem específica para aquela pessoa, essa ideia, né, de manipulação, já vou colocar um pouco a crítica que eu tenho a isso também, mas a Cambridge Analytica alegou ter 5 mil pontos de dados sobre todos os norte-americanos, né, a gente está falando de uma quantidade de dados muito grande, pontos de dados aí, querendo dizer, informações diferentes, né, sobre cada uma dessas pessoas. Por que eu queria já colocar também um pouco da crítica? Porque claro que a Cambridge Analytica quando fala isso, está vendendo um serviço também, né, e ela também está falando, ah, eu tenho tudo isso de dado, eu consigo manipular uma eleição, a gente tem que olhar para essas coisas com um pouquinho de calma, né, certamente tem uma questão aí para olhar, mas não necessariamente é a questão que eles estão falando que é, né, tem um outro filme também sobre a privacidade hackeada que eu acho que vai um pouco por esse problema, por esse mesmo lugar, assim, de criar uma narrativa um pouco sensacionalista com isso, que é um pouco como eles estão se vendendo também, né, nesse universo. E aí, estou falando tudo isso porque a Dória estava falando, ah, isso é o modelo de negócio, né, porque a segmentação traz muitas vantagens, e a gente está trabalhando aqui no Internet Lab de um lugar de olhar para também quais que são as questões que têm que ser discutidas, né, os problemas que podem surgir principalmente na perspectiva de direitos dessa hipersegmentação. E uma dessas questões é o que vem sendo chamado de discriminação algorítmica, né, relacionada à hipersegmentação, né, não é a mesma coisa, mas está relacionada. Vou falar um pouquinho sobre isso porque eu acho que tem a ver com amplamente esse campo de mulheres e pessoas negras na tecnologia, tá, essas discussões estão sendo travadas em lugares próximos, né, qual que é a questão que me parece que a gente tem que olhar quando a gente pensa nesse modelo de negócio de hipersegmentação, né, qual que é a diferença em relação ao que a televisão fazia, né, a Dória estava falando, ah, isso vem sendo feito há muito tempo, é fonte de pesquisa, conseguir prever o que a pessoa gostaria de comprar, por que que eu anuncio na revista Cláudia e não anuncio na revista Veja, né, eu estou pensando já em segmentação do público e tudo. Tem uma diferença bem fundamental aí que é que quando a gente está falando de algoritmos de redes sociais, isso vem mudando um pouquinho, mas em geral dá para a gente dizer que eu não consigo saber como está se dando essa segmentação, né, na medida que quando eu abro o meu Facebook e tem publicidade direcionada para mim, não é a mesma que foi direcionada para a Dora, não é a mesma que foi direcionada para a Maíra, não é a mesma que foi direcionada para a Juliana, né, mesma coisa, a gente, quando também não está falando de publicidade, está falando, por exemplo, de resultados de busca em mecanismos como o Google, por exemplo, né, os resultados que aparecem para mim são diferentes dos resultados que aparecem para a Maíra simplesmente porque somos pessoas diferentes, fizemos buscas diferentes e o algoritmo é feito para tentar me mostrar o que é mais importante para mim mesmo, né, o que é a tentativa dele, né, nem sempre ele vai acertar, é claro, mas ele é construído para isso, né, para ele ser um produto que me agrade na medida que eu vou procurar alguma coisa e vai ter ali o que é mais útil para mim, é isso que aquele negócio está querendo fazer, né, com essa quantidade de dados. Ocorre que, e por que eu falei que isso vem mudando, que, por exemplo, no âmbito eleitoral, as plataformas no Brasil hoje já são obrigadas a ter um banco de anúncios, se você saber exatamente, né, o que foi anunciado, para quem que está sendo direcionado, etc. Mas, de uma forma geral, a gente pode dizer que essa não é a regra e não era a regra até pouco tempo, principalmente. E aí, o que a gente tem é uma segmentação que não necessariamente é transparente, então, uma das coisas que está sendo discutida quando a gente fala de algoritmos, dados, é essa transparência, né, você conseguir saber o que que são os meus dados que estão sendo utilizados quando a gente está falando de dados pessoais, né, então, como é que a gente consegue ter um mecanismo que não, vamos dizer, não invada segredos de negócios, né, porque, enfim, como esses algoritmos funcionam está no coração de como essas empresas estão competindo, etc., mas que garanta que os meus direitos não sejam violados. E como, do que que eu estou falando quando eu estou falando dos meus direitos não serem violados, tá, eu vou falar por meio de exemplos que acho que ajuda um pouco. Teve um caso, por exemplo, nos Estados Unidos, em que foi considerado que algumas empresas por meio do Facebook estavam violando as leis antidiscriminação americanas porque elas estavam direcionando anúncios sobre aluguel de casa para pessoas brancas somente. E aí não era que elas selecionavam ah, só vou mandar para as pessoas brancas, mas elas usavam outras informações para serem o que a gente chama de proxy. O que que é proxy, né, você usar uma informação que desrespeita a outra e que vai conseguir revelar uma outra informação sobre a pessoa. Então, eu sabia, por exemplo, eu estou direcionando anúncio para pessoas que moram no bairro X, vamos dizer, se isso fosse possível. Eu sei que ali naquele bairro só tem pessoas brancas, vamos dizer, né, mas às vezes esses proxy são também de muitas outras ordens, como consumo, que tipo de página que a pessoa pute, etc. Então, se chegou à conclusão que essa lei estava sendo violada porque estava se permitindo que se fizesse ser direcionada uma coisa que é proibida na legislação americana. Mas foi difícil descobrir isso, porque você não conseguia saber como aquele anúncio estava se dando, quais eram os critérios, etc. Então, surgem algumas preocupações aí, surgem preocupações de discriminação de gênero, discriminação racial e outras discriminações também, que possam aparecer por causa disso. E uma das discussões que a gente tem que fazer é como lidar com isso. E como lidar com isso tem muitas camadas, né, gente? E uma delas passa pela participação das pessoas na tecnologia. uma das causas que muita gente traz para esse problema é a gente tem pessoas desenvolvendo essas tecnologias que são muito homogêneas. A gente tem pouquíssima participação de mulheres, principalmente de mulheres negras, pessoas que poderiam trazer outras perspectivas e trazer as suas perspectivas, né? Nesse caso, isso, sei lá, a gente pode até discutir isso em relação a esse caso, mas vamos pensar mais em algoritmos que não treinam reconhecimento facial, por exemplo, que treinam muito mais com faces brancas do que com faces negras, Então, erram muito mais com faces negras. Tem toda uma discussão sobre, olha, quando você traz mais diversidade, você traz mais pontos de vista. Mas também, não necessariamente, né? Isso não é uma coisa que se dá automaticamente. Então, tem todas as discussões de que regulações que são necessárias para a gente conseguir garantir que esses direitos não sejam violados, né? E que, assim, você tenha um mínimo de transparência, que essas regras sejam cumpridas, que tenham alguma forma de auditoria. Isso é outra forma. Outra forma é a própria autorregulação das empresas, né? Pressão que as pessoas vão colocando por causa de escândalos, coisas que vão acontecendo, revelando que essa discriminação está acontecendo. E essa discriminação pode acontecer, gente, sem que nem mesmo a pessoa que escreveu o algoritmo tivesse, tenha feito isso de propósito, né? Isso vem a partir de concepções que as pessoas têm, ou de não testar suficientemente com todos os sujeitos, né? Aquele algoritmo, etc. Enfim, quando se coloca essas pressões, as empresas também têm revisto esses padrões e também têm avançado nessa discussão, né? Então, toda essa volta, gente, um pouco para conectar com o que a Dória estava falando, mas também para falar de uma coisa muito importante, que é a participação das pessoas na tecnologia, né? E a participação de mulheres, de pessoas negras, em especial de mulheres negras na tecnologia, tem a ver com uma série de fatores, um deles é cultural, né? Um deles é, quando a gente pensa aí nas mulheres, o quanto a tecnologia é vista como uma coisa dos homens, os brinquedos de tecnologia são mais dados para os homens que para as meninas, o incentivo para essas profissões é muito mais dado para os homens. Quando você chega numa faculdade de tecnologia, as mulheres relatam imensos problemas, né? As pessoas negras também, problemas de racismo, de você não se sentir, né? Bem-vindo naquele lugar ou valorizado naquele lugar. Então, enfim, tem uma série de questões que passam desde o cultural até, enfim, o racismo, o machismo que está presente em muitos espaços na sociedade e muito presente nos espaços da tecnologia também. Eu vou encerrar só porque eu estou falando faz bastante tempo, mas eu queria falar disso por mais uma meia hora. Gente, isso é muito importante falar sobre isso, né? Sobre como as mulheres são negligenciadas dentro desse espaço, mesmo quando elas já estão na universidade, quando já passaram por muita coisa, mesmo nesses espaços elas são, né, discriminadas. E é difícil permanecer nesses espaços também, né? Isso é muito triste. E aí, agora, a gente encerrando, vamos para a nossa última pergunta desse encontro. E aí, é uma pergunta comum para vocês ficarem à vontade para responder. Tá? A pergunta é a seguinte. Como ficamos em relação à privacidade em um momento em que os softwares reconhecem nosso rosto, nossa voz, nossa forma de escrita, nosso estilo de roupa, nossos gostos culinários e os lugares que visitamos? Podem combinar. Gente, eu fico assustada em relação a isso. Eu fico preocupada mesmo no... Olha, eu queria... Bom, não vai ter tempo para falar, a Mariana me provoca no melhor dos bons sentidos e tenho vontade de falar, só notei aqui várias questões que ela abordou, mas, para responder a sua pergunta, eu acho que a gente... Eu tenho repetido isso, o ambiente é muito complexo, né? Então, não tem solução fácil, né? Então, é muito difícil dizer assim, responder em muito pouco tempo para questões tão complexas. E eu acho que não tem soluções gerais, né? Eu acho, por exemplo, de várias questões que eu gostaria de ter comentado, mas não vou poder comentar sobre o que a Mariana falou, eu acho que não tem assim, não é ou problema da questão do uso dos nossos dados, não é a questão da privacidade, eu acho que depende, a gente não tem uma solução global, né? Porque não tem um problema global. Então, tem algumas situações que a questão da privacidade não é importante, não é tão relevante, né? E tem outras situações que é absolutamente fundamental, né? Então, e aí, eu acho que tem que ser tratado, eu acabei, eu tenho escrito já, acabei de, acabei mesmo hoje, um novo artigo para publicação científica análise do direito sobre essas questões da regulação, dos princípios gerais, é tudo muito complicado, porque você, você pega, por exemplo, a privacidade, quando você está falando, eu acho que, em várias situações, eu defendo de você mudar a palavra privacidade por transparência, aí eu sou de acordo com a questão da transparência. Então, por exemplo, quando eu vou ser contratada, estou sendo contratada numa empresa, aí eu vou lá fazer entrevista da RH, né? Eu gostaria que o RH já tenha, através de startups especializadas, ela tenha acesso a tudo sobre mim, que até eu não sei. Então, qual é a transparência? Eu gostaria que na hora ela dissesse, olha, a gente já sabe tudo sobre você, né? Porque a gente, aí, contá que já tem esse sistema, e qualquer dúvida a gente fala com você, e não fazer você preencher uma ficha ou fazer toda uma entrevista, já tem milhões de informações sobre você. Então, são processos que eu, significa transparência, né? Você saber com o que você está lidando, né? E outras situações que eu acho que é isso, que não tem, não é muito importante, aí você está abrindo mão, velho dilema, abrindo mão da privacidade pela conveniência, né? Então, por exemplo, eu não tenho nenhum problema com os dados que ficam no Google, no Facebook, eu me penso que a minha privacidade está sendo invadida, né? Então, eu acho que tem, em suma, assim, não dá para pensar como um todo, né? Você tem, isso que a Mariana comentou sobre a Cambridge Analytica, ela atuou na eleição de 2016 do Trump, né? E tem um livro que foi feito por três autores, um deles, que é hiper, reconhecido, que é o Yosem Benkler, e eles fizeram uma análise profunda sobre a eleição americana, e eles não encontraram nenhuma evidência de que a atuação nas redes sociais tenha sido um fator decisivo ou mesmo relevante na eleição do Trump, né? Então, eu acho que toda a gente tem que pensar, assim, um pouco, tem que aprofundar, né? Eu acho, assim, não tem solução fácil, não tem análise fácil, o que que acontece nas redes sociais em relação à política, eu, eu, não tenho, pode ser que tenha, mas eu nunca vi uma evidência que mostrasse que nenhuma dessas plataformas tenha tido uma atitude motivada por ideologia ou por posicionamento político, né? Agora, o que acontece é que as campanhas políticas usam, as plataformas usam, como elas usam? Exatamente como qualquer cliente, ela compra a segmentação, ela faz o anúncio das suas campanhas em vez de fazer um anúncio para um produto, ela faz um anúncio para o candidato, mas é o mesmo sistema que ela usa, então, o problema, na minha percepção, não está tanto na plataforma, está na lei eleitoral, né? A lei eleitoral é muito, é esse mais fácil de resolver, a lei eleitoral podia proibir, na lei eleitoral, que as campanhas usassem essa hipersegmentação na plataforma, aí acabou, o modelo da Cambridge analítica não iria funcionar se tivesse essa lei, entende? Então, eu acho que, assim, cada situação, quando a gente pega todo o conjunto de dados, agora mesmo no combate à Covid-19, teve muitas discussões, e 23 países, foi feito um estudo, 23 países regrediram do ponto de vista da privacidade dos dados pessoais em função dos ganhos do rastreamento da contaminação da Covid-19, né? Então, cada situação, é isso, não tem, a gente precisa entender, inclusive, como é que funciona esse modelo, né? O que que é, quando nós estamos falando, esse modelo que extrai informação dos dados, é um mecanismo que ele aprende com os dados, então, a base de dados é fundamental. O que que aconteceu em maio nos Estados Unidos que as três, Microsoft, Amazon e o Google, eles pararam, eles interromperam o relacionamento deles com a polícia americana de praticamente todos os Estados, eram mais de 3 mil centros de polícia usando o mecanismo de reconhecimento facial, porque tinha um problema, né? Qual é a discriminação? Porque os algoritmos foram treinados numa base predominantemente de branco, então, você tem que treinar os algoritmos numa base de dados que reflita o universo que você está, que você vai estar trabalhando, então, a população americana, ela tinha que estar representada nessa base de dados que os algoritmos foram treinados, então, ele não foi assim, então, ele tem 100% do reconhecimento de homem branco e a partir daí ele vai diminuindo a assertividade, né? Por outro lado, quando a gente pega aquele mecanismo de contratação da Amazon, que a Amazon se suspendeu porque estava com viés para masculino, aquilo não é, aparentemente, não é um problema da base de dados, é um problema real, porque só 20% das mulheres tem uma predominância de homens na área de tecnologia, então, quando você treina os algoritmos, ele está treinado numa base real que tem um viés, a base reproduz a situação real da sociedade, então, você tem que tomar outro cuidado para quem está mutando e quem vai ser usuário daquele sistema, você tem que saber isso, olha, como é que você pode ter esse viés, né? Então, você tem forma de você minimizar esse viés para pelo menos você ter que ter consciência desse viés, né? Então, um pouco assim, a gente tem que estudar um pouco esses sistemas e não tem uma solução, quando a gente fala assim, humorismo e inteligência artificial, não é, assim, uma coisa que a gente possa dizer, bom, vai ter o mesmo efeito em qualquer área, os efeitos são completamente distintos e as soluções são completamente distintas também. Só para concluir sobre a regulamentação, nós acabamos de fazer um estudo, um levantamento, nós não encontramos, pode ser que tenha, nós não encontramos nenhum país do mundo com nem tentativa de regulamentação, né? de lei em relação à inteligência artificial, esses algoritmos que nós estamos falando. O único país do mundo que a gente achou foi o Brasil. O Brasil tem hoje um projeto de regulamentação tramitando na Câmara e o outro no Senado. Todos dois hipersuperficiais, um deles tem seis cláusulas só, imagina, um assunto tão complexo, tem seis cláusulas superficiais, não adiantando nada. Todo o resto do mundo, principalmente o mundo que está liderando a inteligência artificial, ele está focado em diretrizes. E por que isso? Porque não é simples, não é simples solução, porque nós estamos falando de um modelo de negócio que está se espalhando, milhões de implicações, então é isso, quando a gente, eu tento evitar sempre, assim, eu não estou defendendo nenhuma posição, não estou, não sou a favor, eu acho que isso não importa, aliás, como pesquisador, eu nem tenho essa postura, não sou a favor e contra, como pesquisador, é nada, eu baseio nas evidências, então o meu ponto é assim, é que é complexo, então nós temos que, então foi justo o que aconteceu em mais nos Estados Unidos, foi justíssimo, o protesto contra a discriminação desses sistemas de reconhecimento facial das câmaras de vigilância, porque de fato tinha um problema, então qual era a recomendação que eu faria? as três empresas que desenvolveram os sistemas, os desenvolvedores têm consciência do viés, então eles deveriam, que nem uma burra de remédio, contra indicação, então tinha no mínimo, no mínimo, tinha que ver, olha, polícia, tem esse viés, vai ter essa discriminação, não temos como tirar isso do sistema, porque não tem, de fato, é uma limitação do próprio sistema, não temos como tirar, mas olha, fica atento, no mínimo, essa é a transparência que a Mariana estava falando, entendeu? Então, esse é o mínimo, é que nem está numa burra de remédio, quais são as contraindicações, porque isso era consciência, se eu sei, evidente que os desenvolvedores sabem também, entendeu? Então, é caso a caso essas discussões, é isso. Agora, Mariana está, na hora que você quiser, adoraria conversar mais com você, porque você só me provocou, no bom sentido, claro. Idem, eu quero fazer essa conversa mesmo, achei várias coisas interessantes, que eu também não vou conseguir comentar, eu acho muito interessante isso que você traz de não pensar numa regulação geral, eu acho que isso é um erro muito grande, nem só para a inteligência agressiva, mas para a internet, a gente viu esse PL das fake news agora, misturava tudo com tudo, querendo ter uma regra geral, uma lei geral para um monte de situações, quando a gente tem visto realmente que é isso que você estava falando, Dora, as coisas são complexas, cada hora a gente está falando de uma coisa diferente, eu acho que tem uma legislação, falando desse lugar de direito, eu queria apontar como uma coisa que é geral, inclusive que está no nome dela, que é a lei geral de proteção de dados, que acabou de entrar em vigor, que me parece que ser bastante interessante na perspectiva de também oferecer princípios e se aplicar de uma forma transversal, a diferentes tipos de negócio, modelos de negócio, inclusive offline, não existe só para a internet, mas pensando aí nos princípios que tem que reger o uso de dados das pessoas, transparência, inclusive, é um deles, um dos mais importantes, mas enfim, não discriminação, também está lá, várias... Consentimento, consentimento, que é fundamental. Uma das bases legais para a utilização, tem outras bases legais também, tem hipóteses, isso é outra coisa também, hipóteses de utilização dos dados sem consentimento, como por exemplo, para a defesa da saúde pública, como a gente está vendo agora no caso de COVID, mas também tem que seguir os outros princípios da lei geral de proteção de dados, enfim, é um tema, proteção de dados super complexo também, um campo à parte, mas que eu acho importante apontar, porque ele acabou, uma lei que acabou de entrar em vigor e que vai lidar com muitas dessas questões, a gente cada vez mais vai lidar com elas por causa dessa complexidade mesmo que vem com os muitos casos. Eu acho que para finalizar é um pouco isso, gente, tem uma discussão aí a ser feita mesmo, acho que a Dora estava falando, nossa, é muito simplista a forma como os projetos de inteligência artificial, por exemplo, estão colocados, eu não sei se iniciativa de regulação, mas na Inglaterra eles têm alguns relatórios e a agência deles lá que cuida de temas de dados pessoais, tem todos os princípios gerais, diretrizes gerais, é isso mesmo, nada em forma de lei, isso é uma coisa que a gente vem falando também em relação ao processo das fake news, tem tanta coisa que a gente ainda não sabe exatamente como regular, a gente podia ter abordagens do tipo, que é algo que está na lei também, criar conselhos para discutir mais, para criar regulações que sejam um pouco mais flexíveis e de você poder mudar porque não deu certo adiante, não cristalizar algumas situações que a gente ainda não entendeu completamente, mas tudo isso também de uma perspectiva de alguém que pensa que é importante regular alguns desses aspectos sim, não como a regulação geral que caiba para tudo, mas pensar em regulações que garantam, por exemplo, transparência, garantam, por exemplo, não discriminação, e que por mais que, eu gosto muito desse livro que você mencionou, chama Propaganda Interconectada, Network Propaganda, é muito bom mesmo, acho que é muito interessante como eles desmontam, algumas coisas ficam sendo ditas de jeitos muito levianos sobre manipulação, por exemplo, acho que isso é um debate importante a gente fazer, mas por outro lado, acho que tem uma questão importante aí também que você também reconhece, né, Dora, falando aí do TSE, da regulação eleitoral, de pensar as democracias a partir das plataformas, então só para reforçar que a regulação é importante, né, a questão é qual, a questão é levando em conta qual a complexidade, olhando para quais situações, etc. Acho que isso, gente, para fechar, eu sei que esse papo de regulação parece colocar tudo num lugar meio distante, mas eu acho que não, sabe, eu acho que é um papo que a gente tem que se engajar, e que esses assuntos que a gente está tratando aqui ajudam a entrar nesse engajamento, são coisas que vão concernir a todos nós cada vez mais, né. Bom, vocês nos convidaram para tentar esclarecer, de repente, nós passamos uma mensagem que é muito mais complexa. Isso é muito legal, muito legal, porque é muito importante, porque às vezes a gente tem a impressão que a discussão ela está posta, mas na verdade não, tem muitos elementos que ainda não foram colocados, ou que foram colocados de forma superficiais, como vocês mesmos falaram, então é muito interessante, foi muito bacana. muito obrigada por terem aceito o convite, a gente agradece muito, e aí a todos vocês que estão assistindo, a gente pede para vocês curtirem esse vídeo, essa live, se inscreverem no canal, na descrição estão os links das redes sociais, tanto da Dora, quanto da Mariana, e eu quero fazer um vídeo que a Mariana não vai ter como recusar, que eu vou querer conversar com ela, em algum momento. Vamos lá, vamos, a gente vai precisar achar os pontos aí de convergência e divergência, que eu anotei alguns, eu acho que tem umas divergências importantes também para a gente discutir. Adorei, acho importantíssimo, se quiserem compartilhar com a gente, aliás, essa conversa que a gente acha muito importante. Muito obrigada, gente, até a próxima Quarta Comum. Obrigada, obrigada, super obrigada.